Muito bem. Então, estamos dando início à aula de hoje sobre átomos multiletrônicos. Essa é uma discussão da videoaula número 5. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Professor, eu não sei se a hora é correta, mas poderia fazer alguma pergunta sobre as listas do exercício? Podemos, sim. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, Celso. Você vai fazer uma pergunta sobre a lista da aula 5? Ou sobre uma lista... Depois, gostaria de fazer uma pergunta da aula 4, mas a primeira eu posso fazer da aula 5. Isso, ótimo. É a oitava da lista da aula 5. Quais as transições a seguir são possíveis? Eu não entendi o que... Eu sei o que é 4S, mas o que é esse meio do lado, 3 meios? Ah, tá. Essa nomenclatura eu não estou conseguindo alcançar. Tá bom. Esse aqui é o número quântico de momento angular total J. Desculpe. Deveria ter marcado aqui. Então, 4S é isso mesmo. 4S é o... Te dá o N, o número quântico principal como sendo 4, né? E S te dá o número quântico de momento angular orbital como sendo 0, né? L igual a 0. E meio é o J, o J minúsculo, né? Sim. Então, se você for olhar na regra de seleção de transições lá, tem uma imposição sobre o L e o J. Então, isso aqui é muito mais um exercício de notação, da qual eu deveria ter escrito aqui, do que exatamente... Mas é basicamente isso. Você tem que... O segredo aqui era ler dessa notação qual é o L e qual é o J, e ver se eles respeitam a condição da transição. Ok. Então, lá dizia que o ΔL tinha que ser mais ou menos 1, com o ΔJ sendo igual a 0 ou mais ou menos 1, né? Então, você tem que olhar aqui. Dessa transição, por exemplo, ela foi do... O elétron iria do nível S para o nível S. Então, o ΔL é 0. Então, essa aqui seria uma transição não possível. É isso que eu acho. Ok. Tá bom? Agora, da lista 4, seria só um conceito, assim, na nona da aula 4, né? Como pode o estado ordenado do hélio líquido... Esse estado ordenado seria aquele estado de Bose-Einstein, né? Isso. Onde o hélio está menos de 2,17 Kelvin. É isso? Seria... Exato, é. Tá certo. Tá bom, professor. Seriam essas dúvidas que eu teria. Muito obrigado. Ótimo, eu agradeço. Alguém tem dúvidas? Posso falar sim, Mariana. Mariana está pedindo para eu falar da prova, né? Eu vou falar no final da aula, tudo bem? Aí a gente combina a prova. Professor, eu tenho uma dúvida também nessa aula 5, mas na verdade é lá no final, é lá no resumo. Sim. Que eu acho que... Eu não sei se é dessa aula exatamente, ou é de alguma aula passada que eu não consegui pegar e não consegui fazer a associação da informação, assim. Tá bem lá no final, bem no resumo mesmo. Não é essa. Ok. Tem duas? Isso, essa primeira aí, que ele vai falar, é que precisamos do conceito do acoplamento espinho-órbita para explicar por que alguns estados são preenchidos antes de outros. Porque, sei lá, quando eu li isso daí, eu interpretei aquela parte da estatística que a gente viu na outra aula. Eu não sei se tem a ver. E aí, quando eu fiz essa associação aí de acoplamento espinho-órbita e os estados serem preenchidos antes de outros, eu não entendi essa associação em específico. Tá. Se você se lembrar da aula de acoplamento espinho-órbita, a gente discutiu que o momento magnético intrínseco do elétron se acopla com o momento magnético orbital, de forma que, se o momento magnético intrínseco estiver paralelo ao momento magnético orbital ou antiparalelo, tem uma ligeira diferença na energia. Lembra disso? Numa situação é uma situação de equilíbrio estável e outra situação é uma situação de equilíbrio instável. Então, a de equilíbrio instável é que quer um pouquinho mais de energia. Então, isso significa que os estados com spin para baixo, eles são ocupados primeiro porque eles têm uma energia ligeiramente mais baixa. Esse aqui é o ponto. Porque qual seria ocupado primeiro, com spin para cima ou com spin para baixo, né? Aí é por essa diferenciazinha do acoplamento espinho-órbita. E aí tem uma coisa que é interessante ver no P-Table, talvez depois a gente vê na figura do P-Table que está aqui nos slides, que é isso aqui, né? Não sei se dá para enxergar, vou tentar fazer um pouco maior. Ele está mostrando a configuração eletrônica do Raffner. Aí, quando ele está preenchendo a camada 5D, ele preenche... Eu falei para baixo, né? Eu acho que... Bom, enfim, eu errei. Ele preenche primeiro os spins para cima. Veja aqui que o 5D tem o primeiro elétron apontando para cima. Ao invés dele preencher com o elétron apontando para baixo aqui, ele preenche o próximo com o elétron apontando para cima. Dá para perceber isso ou não? Sim, sim. Aí o próximo vai com o elétron para cima de novo, depois com o elétron para cima de novo, depois com o elétron para cima de novo. Aí depois que ele volta preenchendo os elétrons para baixo. Na parte, na gravação, eu meio que mostro isso mais efetivamente na hora que eu passo o mouse aqui nos elementos das terras raras, né? Onde está preenchendo aqui essa linha 4F. Aí mostra que todos os elétrons com o spin para cima primeiro preenchem e depois com o spin para baixo. Justamente porque existe uma preferência por preencher os estados de energia mais baixo. Tá, professor, mas assim, você considera aí aquele que é o número quântico S, né? Não o J, que são os dois juntos, né? Tanto o L quanto o S. Ah, é. Então, se você for olhar lá no... Deixa eu ver se eu pego aqui. Não, não é essa. Não é essa aqui. Essa aqui é a aula do acoplamento spin órbita, né? Então, se a gente for lá no cálculo, você vai ver que ele tem uma dependência do produto escalar. Tem uma dependência do produto escalar do S com L, tá vendo? S é o vetor de momento angular e momento magnético intrínseco. Angular, né? Angular. Intrínseco e L é o vetor momento angular orbital. Aí a gente reescreve isso em termos de J, mas, em princípio, esse delta I, essa diferença de energia de uma orientação para outra, depende disso daqui. Por isso que eu falei que apontando para o spin para baixo era ocupado primeiro, né? Porque daí o spin está apontando para baixo em relação ao vetor L, né? Aí daí é um produto negativo, então esse delta I seria negativo. Por isso que eu falei. Então, não existe a possibilidade de ser o p-table que está errado nessa orientação dessa setinha aí, mas... É essa conta aqui que entra no cálculo. Deu para entender? Entendi, sim. Será que não tem o menos aí? Sem querer, não foi colocado. É, por isso que eu disse. Pode ser que o p-table esteja errado. Precisa olhar no iceberg, por exemplo. Porque aqui eu só coloquei a conta da perturbação, eu não coloquei o sinal da perturbação, né? Tá bom, beleza. Obrigado. Mas o que está dito lá no resumo é com relação a isso, que o acoplamento spin-órbita define uma diferença de energia entre o spin estar paralelo ao momento angular orbital e antiparalelo ao momento angular orbital, né? Então, pelo fato de ele depender, de ele impor essa dependência, existe uma orientação que é preferível aqui para ser preenchida. Porque, assim, entre preencher a camada 1 e 2 não há ambiguidade, né? A gente sabe que vai preencher a camada 1 primeiro, que ela tem energia mais baixa. Mas dentro da subcamada do orbital S, mais especificamente do P, né? Ou do F, você tem... Ou do D também. Você tem que olhar a orientação do momento angular. É isso que ele está querendo dizer lá. Mais alguém tem perguntas? Eu acho que, de uma vez que a gente entendeu a questão da composição das funções de onda simétrica e antissimétrica e entendeu aquela questão da estatística quântica, eu acho que essa aula não teve muito segredo, né? O que tem mais é essa parte de conseguir entender essas características dos átomos multieletrônicos em luz dessas novas informações, né? Tem o método de Hartree-Fock, que é um método bastante importante em física, mas que a gente viu apenas qualitativamente, né? Foge do escopo do curso, a gente discute mais do que isso. Mas é um método muito importante. Ele tem aplicações em cálculos de teoria do funcional da densidade, por exemplo. Então, é tópico de física em desenvolvimento ainda hoje o método de Hartree-Fock, né? Não que ele esteja em desenvolvimento, mas ele é uma ferramenta. Alguém mais tem algum comentário, perguntas? Dúvidas? Oi, professor. É o Gabriel. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, professor, eu vou tentar expressar a minha dúvida do jeito mais claro possível. É, assim, só dando uma passada nas considerações, sim, a gente sabe que quando você vai falar sobre átomos multieletrônicos, a gente começa a considerar a interação elétron-elétron, né? Então, a gente vai diferenciar esse potencial do átomo multieletrônico do potencial colombiano, e isso vai, obviamente, afetar a forma com que a gente calcula a equação de Schrodinger e tal, né? Pelo próprio método de Hartree-Fock aí. E, enfim, a gente viu que, a partir da equação de Schrodinger, a gente resolve as nossas equações, as nossas funções de onda, e a função de onda a gente consegue calcular a densidade de probabilidade dela, tanto radial quanto angular, né? Com relação ao teta, se eu não me engano. E aí a gente consegue, a partir disso, essas imagens que tem ali na direita, inclusive, né? Do átomo de hidrogênio e tal. A minha dúvida, professor, é se a gente pode dizer que a forma do... Pelo menos, assim, é que eu captei um pouco disso na aula, e eu não sei se eu entendi direito, né? Eu não sei se foi bem isso que o senhor quis dizer enquanto você explicava as coisas na aula, mas é o quê? Voltando. Se a forma dessas densidades de probabilidade, tanto a radial quanto a angular, se elas dependem, de certa forma, dessa questão da interação elétron-elétron. Se a gente pode dizer isso, no sentido de que, por exemplo, você vai analisar a densidade de probabilidade igual o senhor colocou em determinada parte da aula, para L diferente de zero, a gente sabe, por exemplo, de antes, né? De coisas que a gente viu antes, que o valor esperado do R, por exemplo, num átomo, a gente consegue calcular ele e tal pela densidade de probabilidade. Só que a gente... E aí a gente sabe, por exemplo, que se o L for diferente de zero, esse R vai ser mais distante, se eu não me engano, né? Do que para L igual a zero. Então, a gente... Não sei se o senhor entendeu, a gente pode dizer que essa questão da blindagem dos elétrons e tal, ela influencia em como os próximos elétrons de outros estados, eles vão acabar populando ali, consequentemente, influencia essa nuvem de probabilidade? Não sei se eu me fiz claro na pergunta. Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou começar a responder. Se você quer saber se essas figuras aqui mudam, a resposta mais precisa que eu posso dar nesse momento é que eu não tenho certeza. Por que eu não tenho certeza? Porque eu, pessoalmente, nunca vi um orbital de um átomo multieletrônico desenhado dessa forma. O que eu posso te dizer é o seguinte. Existem muitas teorias onde você precisa da densidade de probabilidade dos elétrons, e aí você usa a aproximação hidrogenoide, que é a solução do átomo de hidrogênio, onde você apenas popula os estados a partir das energias mais baixas e usa as mesmas densidades de probabilidade do átomo de hidrogênio como você vê aqui. Então, essa seria uma boa aproximação e esses modelos funcionam razoavelmente bem. Notadamente, os modelos, por exemplo, de sessão de choque de ionização, seja por impacto de partícula, por impacto de fótons, existem melhores cálculos recentes a respeito disso, usando as distribuições que já saem do cálculo de rádio de foco, mas você vê uma correção, mas não diria que é uma correção muito grande. O que a gente vê que é o efeito mais importante nesses casos, pelo menos o que eu interpreto como sendo um efeito significativo, é essa inversão que você observa aqui, que eu comentei na aula. Então, conforme você vai aumentando o número atômico, você vai aumentando o número de elétrons que tem na eletrosfera. Isso significa que você vai adicionando mais contribuições, mais distribuições para a blindagem do núcleo. Então, quando você está nessa transição aqui, que você está abrindo a nova camada 4 aqui, quando você aumenta o número atômico, de forma que existe a possibilidade de você acrescentar mais um elétron abrindo a camada 4, Na verdade, os elétrons preferem ocupar essa camada ao ocupar a camada 3D, por exemplo. Mas quando você vai aumentando ainda mais, você vai colocando mais contribuições de outros elétrons, essa energia da camada 3D vai voltando aqui para o que se esperava do átomo de hidrogênio. Então, se esperava do átomo de hidrogênio relativo a essa ordem aqui, essa sequência. Então, a resposta que eu tenho para dar para você é que tem influência na densidade de probabilidade. Essa influência, ela se torna mais importante quando você está nessa fase de transição, quando você está abrindo uma nova camada. E ela se dá mais nessas últimas camadas, enquanto você está inserindo novas configurações eletrônicas ali. Mas, de uma vez que esses estados aqui estabilizaram, eu acho que a diferença de densidade de probabilidade ela não deve ser muito grande. Deve haver, deve haver sim. A principal dificuldade, eu imagino, de a gente não encontrar as densidades de probabilidade ou imagens como aquela para átomos multieletrônicos, é que o que sai do método de Hartley-Fock não é uma função analítica. é um cálculo numérico. Sai uma distribuição de lá que não é expresso por uma forma analítica. Por isso que eu mostro para vocês um método funciona assim, mas eu não mostro para vocês nenhuma densidade de probabilidade, nenhuma expressão para os orbitais do átomo de ferro, por exemplo. Porque o que sai do método de Hartley-Fock é uma distribuição. Não é exatamente uma função analítica, mas uma... A gente pode chamar de histograma, sei lá, alguma coisa desse tipo, tridimensional. Então, ela sai uma probabilidade em função da posição nos três eixos das coordenadas esféricas, mas sem que isso seja expresso por uma forma analítica. Isso, não sei se eu vislumbrei a resposta da sua pergunta, mas é isso que... Não, professor, vislumbrou sim. Porque enquanto o senhor falava, inclusive, eu pensei nessa questão de que, no geral, essas imagens que a gente tem, por exemplo, dessa densidade de probabilidade, elas são para hidrogênio e tal, ou para os hidrogenóides. E também, enfim, veio a minha mente que no hidrogênio, nos átomos hidrogenóides ali, a gente está falando de, enfim, um elétron, né? Aí, na aula, a gente chegou a... Na hora que a gente foi analisar a questão das bifurcações de cinglete, triplete lá, se eu não me engano, ainda usou isso para representar o hélio também, não sei se a gente diria que era um hélio hidrogenóide e tal, mas a questão é que a gente tem aquelas densidades de probabilidades, mesmo sem atuação de outros elétrons para blindar, por exemplo, próximos elétrons, porque a gente está falando, inclusive, do hidrogênio. Então, aquelas densidades de probabilidade, por mais estranhas que elas podem ficar, elas são independentes desse tipo de interação elétron-elétron, né? Elas dependem mais de você falar, olha, ele está no n igual a tal e dá o momento, o número de momento angular também, e aí você chega nessas densidades de probabilidade meio estranhas, assim. Estranhas, eu digo, no sentido de que, né, você está falando de um determinado n para l igual a zero, você tem uma coisa simétrica ali, aí você muda o l e ele já vira um negócio mais estranho e tal. E, na verdade, eu acho que essa é a minha pergunta, ela tinha muito relação com, será que existe uma forma da gente argumentar o porquê que essas densidades de probabilidade se comportam dessa maneira, entendeu? Mas eu acho que, no fim, é igual você falou, existe essa influência, obviamente, principalmente nessa questão da ordem que os elétrons populam as camadas, mas talvez não seja tão fácil a gente dizer que a forma mesmo dessa densidade de probabilidade que a gente inclusive pensa, já que a gente não consegue nem representar ela para o átomo multieletrônico, ela não é tão fácil dizer que ela intrinsecamente dependeria unicamente dessa interação elétron-elétron. Ela, de certa forma, é independente disso, da mesma forma que os estados do elétron são independentes disso e tem essas densidades de probabilidade que não dependem da interação elétron-elétron. Mas eu acho que contemplou, sim, professor. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é essa, na hora que eu discuto isso aqui, eu digo que o potencial de interação elétron-elétron ele depende da coordenada, depende de uma composição de coordenadas dos elétrons de 2 a 2. Então, na equação de Schrodinger, se você fosse resolver ela formalmente, você teria várias contribuições de potenciais sempre pegando combinações de dois pares de elétrons. Então, se você tem dois elétrons, você tem que ter um termo combinando os dois. Mas se você tiver três, você tem que ter um termo combinando dois, depois dois, depois dois, e assim por diante. Então, é parte fundamental aqui do método de Hartley-Fock essa questão de que ele assume que, na verdade, a interação elétron-elétron pode ser bem representada por uma interação elétron-eletrons, onde o que ele vai fazer é calcular a interação não de um par de elétrons, mas do elétron com a nuvem de probabilidade de todos os outros. então, ele pega essas nuvens de probabilidade e usa a lei de Gauss para calcular o potencial como se aquela carga tivesse diluída em todas as posições que tem possibilidade de se encontrar aquele elétron e faz esse cálculo dessa maneira. Então, só assim é que você consegue fazer esse cálculo interativo usando essa densidade de probabilidade. Então, o que eu entendo desse método é que ele vai depender muito se você tem todas as configurações necessárias para você calcular essa combinação. Porque talvez não tenha ficado... É uma coisa difícil de mostrar, mas quando você tem por exemplo a camada 4 subcamada 0, 0 aqui, nesse caso, a gente tem essa distribuição esférica. E depois, quando a gente muda o momento angular para 1 e pega as contribuições de projeção, etc., tem todas essas formas estranhas aqui. Mas quando você soma as distribuições de subcamada, você lembra... Dá para ver, a gente vê aqui, por exemplo, que você pega L igual a 0, ML igual a... L igual a 0. Calma. Vamos lá. Essa coisa acaba virando um trava-língua. L igual a 1, ML igual a 0, você tem essa distribuição aqui na vertical. Aí você pega o L igual a 1, ML igual a 1, aí você tem essa distribuição aqui na horizontal. Elas são semelhantes, é apenas uma rotação. Então, se você pega todas as combinações de subcamada que podem estar comportadas dentro do L igual a 1, que é ML igual a menos 1, 0 e 1, e soma, você acha uma distribuição igual a 0. aqui. Então, você tem uma de pé, depois outra deitada, e a outra deitada mais rotacionada para frente. Quando você soma, olha aqui, você pode ver que tem uma, duas, três linhas aqui, uma, duas, três linhas aqui. Então, o que acontece? Você pega essas contribuições, elas tendem a se complementar, formando aquela outra do zero. Então, se você está numa situação de preenchimento da subcamada, onde você tem apenas a contribuição de uma dessas, pelo fato de você não ter as outras complementando a simetria, você talvez tenha, ou talvez não, você provavelmente vai ter uma deformação mais significativa nas densidades de probabilidade dos elétrons vizinhos, justamente por causa dessa falta de simetria. Então, acho que é por isso que aparece essa variação aqui. esse é o meu entendimento qualitativo a respeito desse método rápido de foco e das alterações que ele faz aqui. Perfeito, professor. Obrigado. Não sei se ficou claro essa parte que eu falei, acho que ficou meio confuso, mas... Não, mas eu acho que deu para captar sim. Pelo menos eu fiz uma analogia com aquela questão de que, quando você pega a média, dessa... Eu não lembro exatamente o que é, mas é a média dessa densidade de probabilidade. Eu acho que é exatamente isso que o senhor falou, né? E aí ele te devolve uma densidade de probabilidade simétrica. Enfim, eu acho que eu entendo sim, professor. então, acho que quem levantou a mão primeiro foi o Guilherme, o Guilherme e o Matheus, não sei quem levantou a mão primeiro, eu acho que foi o Guilherme, mas eu tenho certeza. Vocês abriam o microfone para fazer a pergunta? Olha, eu faço a pergunta rápida, eu só não sei se o Tiago vai responder rápido, mas a minha pergunta é rápida. Deixa eu ver se eu entendi esse método. Você falou que ele não vai, esse método ele não te dá uma função analítica, ou seja, ele não vai te dar uma função de onda, o que ele vai te dar seria uma densidade de probabilidade aproximada a alguma coisa assim, que não é, não é, sei lá, não é precisa uma aproximação e tal, ou não? Não, desculpa, é quase isso, eu acho que eu economizei palavras na hora que eu falei, ele vai te dar uma aproximação da função de onda, te dar sim uma aproximação, eu falei que que ia dar uma função não analítica para a densidade de probabilidade, mas o que eu deveria ter dito era que ele te dá uma aproximação numérica para a função de onda, que daí você calcula densidade de probabilidade como Ψ estrela vezes Ψ, mas ele não te dá isso numa forma de uma função analítica, uma função de R, T, T, Φ, e sim um valor numérico para cada posição nos três eixos de coordenada. Isso é bastante comum em métodos numéricos, quando você, por exemplo, usa o método de Runge-Kutta para resolver equações diferenciais, o que você obtém é uma tabela, um gráfico, sei lá, uma coisa que não é expresso por uma função analítica, mas você obtém valores dessa equação diferencial em determinados pontos. Então, o que você faz computacionalmente é definir uma malha de valores onde você vai calcular e dependendo de qual é a precisão que você necessita dessa solução, você faz uma malha mais fina ou mais grossa. Não sei se isso faz sentido para você ou o que eu estou falando, mas numericamente... Não, faz sim, faz sim. Não, era só dúvida em quanto esse método mesmo. Tá. Mas isso, veja aqui, que tem um critério de parada aqui, né? Se a nova energia dos estados for diferente da energia do estado anterior, do estágio anterior, da interação anterior do método, né? Que você pega as distribuições, calcula o potencial, calcula qual é a nova energia dos estados. Então, se você teve uma atualização significativa, uma correção significativa nos valores das energias, você repete o processo. Até que a energia que você obtém na interação atual, ela está dentro de um limite de erro que você admite como sendo aceitável em relação ao cálculo da interação anterior. Então, essa coisa pode ser, sei lá, a diferença relativa da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 7, alguma coisa assim. Dependendo de qual é a acurácia que você precisa desse valor para os cálculos que você está fazendo, você define um erro como esse critério de parada. Beleza, entendi. Obrigado. Oi, Matheus, quer fazer a pergunta que você tem? Professor, bom dia. Ficou um pouco confuso para mim no slide 27 que o senhor comenta no último tópico que a energia necessária para remover um dos elétrons externos do caroço é cerca de 31 elétron-volts enquanto a energia para remover um dos elétrons 1S é cerca de 1.041 volts. Assim, o que eu penso é que quanto mais interno o elétron mais difícil de tirar ele e menos excitado ele é, vamos falar assim. Então, eu não entendi muito bem aqui. O senhor disse que para remover um dos elétrons externos do caroço é 31 elétron-volts ou seja, o que está me parecendo é que aqui para remover um elétron da camada 1S é mais difícil que remover um elétron mais interno do que ele ou eu estou entendendo errado? Não, você está entendendo certo. O problema é que não tem elétron mais interno do que 1S mas o que eu tentei dizer aqui, na verdade, talvez eu não tenha conseguido me explicar corretamente é isso aqui. Eu vou vir naquele desenho que está errado aqui. Olha aqui, Celso, mais uma vez eu representando os elétrons como bolinhas aqui. Infelizmente, enfim, para a gente visualizar essas coisas. Então, por exemplo, você tem esse elétron aqui que estaria mais interno. Então, o que nesses slides e mais ou menos nos livros textos a gente chama de caroço seriam todos os elétrons que não estão nessas últimas camadas aqui. Então, esse aqui seria considerado como sendo do caroço. A única alternativa que eu tenho para promover ele, para excitar o átomo de alguma forma mexendo nesse elétron aqui, é pegar ele e colocar ele num estado aqui em cima ou remover ele completamente. Eu não posso pegar esse cara e colocar aqui, por exemplo, que seria uma energia bem menor do que qualquer uma dessas outras transições. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque esse estado aqui já está preenchido, já está ocupado. Então, isso me impõe um limite para esse cara aqui. Eu não tenho essas energias intermediárias. Ou eu arranco ele de vez, que a diferença de energia desse cara para esse cara aqui não é tão grande. Você deve lembrar que a energia cai com 1 sobre n ao quadrado, então, se ele está aqui no K e ele vai para o 3 ou ele vai para o outro totalmente livre, é uma diferença menor do que essa diferença de energia. Então, o que acontece? Eu não tenho essa possibilidade das transições intermediárias. Agora, esses elétrons que estão aqui nas últimas camadas, eles sim podem transicionar para a camada superior ou ser removidos. Então, a gente só tem dois grupos de transições possíveis. essas aqui que são de baixas energias e essas daqui que são de altas energias. Foi isso que eu quis dizer. Eu não sei se você entendeu o que ficou... Ah, perfeito. Agora ficou claro, senhor. Obrigado. então, não pode haver essas transições intermediárias porque os estados já estão ocupados. Se você pegar um átomo que não tem elétron nenhum e colocar só um lá, aí ele pode ir para qualquer estado, você pode fazer ele transicionar e tal, mas quando ele está cheio, sim, não pode. Oi, Gabriel, pode perguntar. Então, professor, já meio que próximo desse slide mesmo, nessa parte de emissão de raio-x por desexcitação, naquela parte que o senhor fala sobre K-alpha, K-beta e etc., eu fiquei meio confuso porque... Ah, não. Eu acho que pensando na pergunta agora que eu ia fazer que eu estava em dúvida, eu entendi. Não, professor, é porque no gráfico você coloca os picos e você fala, olha, é o K-alpha é mais intenso do que o K-beta. E eu fiquei um tempo, bastante tempo pensando mais intenso e tal, só que eu estava relacionando intenso com energia, e não é bem esse o ponto, porque o K-alpha é menos energético do que o K-beta. A questão da intensidade é a quantidade, vamos colocar assim, de raio-x que você detecta ali. É o que você mede de raio-x, é esse tipo de intensidade. É porque eu peguei aqui o gráfico e aí eu fui ver e aí eu percebi isso logo quando eu ia fazer a pergunta. Então, isso está relacionado mais à probabilidade de que ocorra uma transição. Porque quando a gente fala de emissão de espectro de raio-x assim, normalmente, o que a gente está falando é de um efeito para mais de um átomo. Então, imagina que você tenha um determinado material e você vai excitar os átomos desse material, você vai excitar eles estatisticamente, ou seja, seja lá qual for a fonte de excitação, você vai incidir sobre esse material essa fonte e vai promover a excitação em mais de um átomo. A gente faz essa representação de um átomozinho isolado e faz as transições, os desenhos de transições, mas na prática, na prática, a gente não faz essa excitação átomo a átomo, a gente faz essa excitação coletivamente. Daí, existe a probabilidade, por exemplo, de você ter criado uma vacância na camada 1s e aí, de todos os elétrons que estão em cima dessa camada, você vai ter várias transições possíveis para preenchimento dessa vacância. Alguns desses muitos átomos que você excitou vão ser desexcitados por um processo, ou seja, um determinado elétron superior que está lá numa determinada camada transiciona, outros de outra transição e assim por diante. Agora, qual é a fração dos elétrons, qual é a fração dos átomos que decaem por determinados processos? Isso é dado por uma probabilidade que é calculada com uma integral que é de funções de onda cruzada. Então, você tem um elétron no estado alfa e ele vai transicionar para o estado beta. Então, você faz uma integral desse tipo, que não importa qual ela é, mas é desse tipo aqui. E aí, esse operador aqui é que atua na função do estado beta aqui para essa probabilidade não dar zero em determinadas condições que são essas condições aqui. Então, cada transição, cada setinha que você está vendo aqui, ela tem uma probabilidade associada e a altura do pico no espectro está relacionada a essa probabilidade. Então, quando a gente olha no cálcio, esse aqui é o K-alpha, esse aqui é o K-beta, então, o K-alpha é muito mais provável do que o K-beta. Perfeito, perfeito, professor. Perdão, na verdade, ter parado e ter respondido mentalmente a própria dúvida que eu tinha. Sem problema, isso acontece, mas ainda bem que você fez a pergunta, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também. Certo, certo, obrigado, professor. Mais alguém tem perguntas? Essa discussão está interessante, então, por favor, façam perguntas. Tem uma pergunta no chat da Jade. Professor, eu não entendi muito bem qual a relação entre as funções simétricas e antissimétricas com os cingletes e tripletes. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro que sim, vamos lá. A função de onda, ela é uma função que representa o estado quântico das partículas, então, ela deve encerrar dentro dela todas as propriedades dos estados. E uma coisa que ela, a função de onda que a gente obteve para o átomo de hidrogênio não faz é conter nela a informação do spin. E é muito difícil fazer isso de uma forma analítica, por isso que existe o formalismo matricial, o formalismo de Heisenberg, porque ele consegue combinar de uma forma abstrata as características dos estados que são representados pelas funções de onda analítica da equação do formalismo de Schrodinger com aqueles outros estados discretos que não são possíveis de escrever analiticamente como é o caso do spin. Então, por isso que aqui eu faço uma certa mistura entre os dois e isso não vai atrapalhar a gente muito para frente de forma que justifique a gente migrar para o formalismo de Heisenberg, mas eu gosto dessa abordagem porque ela me permite introduzir esse conceito para vocês, que vocês saibam que existe outro formalismo que me ama de Schrodinger, mas porque é para fazer as mesmas coisas. Então, na mecânica quântica o que se faz quando você vai para a pós-graduação, por exemplo, é muitas vezes alternar entre um formalismo e outro porque no formalismo de Schrodinger é mais fácil você tratar desses estados que são dados por funções analíticas enquanto que no formalismo de Heisenberg é mais fácil você tratar com esses estados discretos. Mas o que eu quis dizer aqui é o seguinte, bom, a função de onda que representa o estado de um elétron num sistema quântico, como ela deve encerrar todas as propriedades desse sistema, ela tem que conter as informações da função de onda espacial e da função de onda de spin. Qualquer maneira que eu encontrar para representar isso matematicamente, a função de onda total tem que ter essas duas representações contidas dentro dela. Então, o que acontece? A gente precisa de alguma forma tentar expressar essa função de onda de spin que a gente consiga combinar com o que a gente já sabe das funções de onda espacial. E aqui eu mostro quando você tem um sistema assim de dois estados discretos você pode representar isso de uma forma matricial. Então, supondo que você tenha dois elétrons num sistema quântico eles têm a possibilidade de ter o spin menos meio ou o spin mais meio como a gente representa a combinação dessas funções de onda. Então, isso aqui seria a expressão de um estado essa aqui é a expressão de outro estado. Então, por um elétron sozinho você poderia expressar a função de onda dele apenas com menos meio vírula zero ou sei lá só menos meio assim porque é só um elétron ou mais meio assim. Essa é minha caligrafia profissional aqui, por favor, não repare. Então, num sistema com um elétron só você representaria dessa forma. Então, veja que eu chamaria isso de um vetor de uma posição só. Agora, quando você tem dois elétrons no sistema quântico, então você poderia escrever a sua função de onda de uma forma assim, um par ordenado. Está vendo? Então, você tem um elétron com o estado mais meio e outro elétron com o estado menos meio. E se você for combinar essas funções de onda no estado singlete, que na verdade a gente está chamando singlete porque só tem uma possibilidade aqui, mas relacionando com a aula passada, é a associação antissimétrica, ela seria dessa forma aqui. Um vetor mais meio menos meio menos o vetor menos meio mais meio. Isso por causa desse sinal de menos aqui. se você for pegar outras combinações, você vai ver que isso resulta numa função de onda que dá zero. Veja que é mais meio menos menos meio dá um. Mas se aqui tiver mais, por exemplo, então fica mais meio mais menos meio que dá zero. Então, você percebe que essa combinação mais meio menos meio com o sinal positivo aqui, ela não pode ocorrer. Porque se não dá zero. Igual a gente viu na aula passada, quando a gente combinava as funções de onda do tipo antissimétrica, que a gente colocava as duas partículas no mesmo estado, que a função dava identicamente nula. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, se você for pegar a combinação com o sinal positivo, aí você vai ter essas três possibilidades de estado. certo? Então, é por isso que aqui, com a combinação de função de onda de spin antissimétrica, você tem uma configuração, então você chama de singlet, de inglês single, e de função de onda simétrica, você tem três configurações, que é a função de onda de triplete, do inglês triple. Então, o que acontece? quando você faz associação do tipo antissimétrica do spin, você tem que combinar ela com a função de onda espacial do tipo simétrica, porque é como se fosse, sei lá, a gente pode fazer aquela associação de regra de menos com menos dá mais, mais com mais dá mais, mais com menos dá menos, então, o que acontece? Uma função antissimétrica combinada com uma função espacial simétrica dá uma função de onda total antissimétrica, então, você precisa ter uma delas antissimétrica e a outra simétrica, então, se a de spin for antissimétrica, então, a espacial tem que ser simétrica, e se a função de onda de spin for simétrica, a espacial tem que ser antissimétrica, então, com isso em mente, você veja que tendo uma função espacial simétrica, como a gente viu na aula passada, os elétrons, as partículas tendem a ser, se encontrar mais próximas, mais juntinhas, veja que aqui o que a gente fez foi pegar, colocar as duas partículas em estados próximos, enfim, uma aproximação, e quando você pega a função de onda de spin simétrica, e vai fazer a mesma coisa, colocar elas juntinhas, aí a probabilidade está nula, então, é por isso aqui que tem essa representação, mostrando que se os elétrons se combinam dessa forma, com os spins antiparalelos, elas ficam mais juntinhas, tendem a se acoplar, anular o momento magnético, então, quando você tem dois parezinhos assim, elétron para cima e para baixo, o momento magnético total é um, e no outro caso, você tem os elétrons se afastando, e cada um com o spin para cima, aumentando o momento magnético, eu não sei se isso explica ou aborda o que você perguntou, Jade, se você puder escrever alguma coisa no chat, me dando um feedback, eu agradeço, ótimo, ela disse no chat que explica assim, mais perguntas? O senhor, acho que o Guilherme tem um chat também em cima do que o senhor acabou de falar. Obrigado por ter me avisado, Matheus. O Guilherme está perguntando, mas as funções não estão combinadas aí, não sei o que você quis dizer com isso, Guilherme, mas, essas aqui são as formas de se representar estados com mais de um elétron, então, sistemas quânticos com mais de um elétron, então você tem a combinação do spin e a combinação do espacial. Eu acho que é uma... Não, o que eu quis dizer, na verdade, era como uma função de onda total, assim, que nem está no slide anterior que você pega uma, eu não sei se aquilo ali é uma multiplicação ou é um, sei lá, um produto cartesiano, não sei. Não, na interior, eu acho, isso que está nesse quadrado vermelho aí. Então, como a gente está em dois formalismos diferentes, isso aqui não é definido matematicamente, é uma simbologia, digamos assim, é uma... Do mesmo jeito que existe a licença poética, eu estou usando uma licença matemática, estou usando o sinal de multiplicação da forma indevida, mas tentando expressar o conceito de que as duas funções, elas têm uma relação matemática. Mas aí, no slide seguinte, tem ela expressa como uma função de onda total ou elas estão separadas? Não sei se não entendi. Isso aqui é só do spin. Esse slide aqui é só do spin. Nesse slide aqui, eu continuo tratando eles de forma separada, porque eu não consigo juntar os dois formalismos. Então, eu estou dizendo, se essa parte da função de onda for assim, a outra parte tem que ser assado no outro formalismo. Ah, tá. Entendi. Esses formalismos são formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas eles não se conversam muito, como você pode perceber. Na verdade, esse do Heisenberg parece até outro mundo, até outra linguagem, completamente diferente. A gente estudou um semestre inteiro de Schrodinger, um semestre não, vai ao final do semestre o formalismo de Schrodinger inteiro, aí o Heisenberg parece outra coisa. Mas para te confortar, isso é o máximo que a gente vai ver no formalismo de Heisenberg, tá bom? A gente vai voltar para o formalismo de Schrodinger e às vezes a gente vai lembrar de que tem spin e que a gente tem que fazer alguma coisa com isso. eu acho importante mencionar e meio que dar esse contexto justamente porque os outros cursos que existem disponíveis no Instituto para vocês fazerem nesse assunto vão falar sobre o formalismo de Heisenberg e eu acho importante vocês saberem que ele existe. professor Sim, Celso. É, eu não falei dos amigos aí do Heisenberg e do Schrodinger diz que os dois eles escreveram a mesma teoria só que o Heisenberg ele escreveu na forma matricial e que foi adotado Schrodinger porque é mais comum essa linguagem dele e é mais conhecida do que a linguagem matricial do Heisenberg é isso que ocorreu mesmo? Olha, eu não consigo dizer para você que é mais conhecido eu acho que o experimento de Schrodinger o experimento do gato de Schrodinger ele tem um apelo de divulgação bastante grande então quando a gente fala de mecânica quântica mais ou menos está associado ao nome de Schrodinger mas eu entendo que os dois formalismos são extremamente técnicos e restritos à comunidade técnica a respeito desses assuntos o que eu acho pelo menos o que eu percebo na minha formação é que o formalismo de Schrodinger ele é usado na mecânica quântica mais introdutória e quando você vai para a mecânica quântica mais abstrata aí você acaba usando o formalismo de Heisenberg em algumas situações você continua no formalismo de Schrodinger quando você tem condições de resolver as equações diferenciais da forma analítica essa eu acho que é o principal não diria problema mas dificuldade de se manter o formalismo de Schrodinger para todos os sistemas quânticos não é sempre que a gente encontra funções diferenciais que a gente sabe resolver como foi o caso de física moderna 1 então veja que tem a gente está resolvendo o átomo multieletrônico a gente já está partindo para soluções numéricas ou seja não tem solução analítica para essa equação diferencial nessa forma de levar em consideração a interação eletron-eletron então quando você vai para conceitos mais abstratos você acaba indo para o formalismo de Heisenberg justamente porque ele trata dessa formalismo matricial no qual você aplica conceitos de álgebra linear enfim são são conceitos muito específicos desse assunto de álgebra linear que eu não quero entrar aqui mas você acaba usando propriedades matemáticas para tratar os problemas meio que de uma forma mais abstrata agora uma coisa que eu acho que é curiosa a gente comentar é o seguinte assim que o Schrodinger publicou o seu achado a equação de Schrodinger ele foi convidado para dar um seminário em Berlim e o Heisenberg viajou até Berlim pelo menos pelo que eu li ele viajou até lá eu não tenho informação se ele já morava em Berlim não sei mas ele foi para a apresentação do Schrodinger e meio que durante a apresentação ele teve uma reação muito forte teve discussão bate-boca onde o Heisenberg dizia que o Schrodinger estava errado então de certa forma havia uma competição entre os dois enfim e eu não sei se o André já levantou a mão eu ia falar isso ou talvez o André tenha alguma coisa a acrescentar a respeito disso realmente nessa nessa briga no seminário de Berlim estava muito relacionado ao fato de que o Schrodinger ele não só fez uma equação diferencial enquanto o Heisenberg fazia essas coisas tudo muito com álgebra linear os operadores em uma equação que evolui os operadores o Schrodinger fez uma equação diferencial parcial usando funções uma coisa muito mais comum na física até o momento por causa do eletromagnetismo que são usadas diferenciais parciais a mecânica também a mecânica vibratória tanto que é uma equação de onda e aí o Schrodinger não só fez isso mas ele também interpretou essas soluções que você obtém com essa equação como densidades de carga só que como vocês já viram quando você tem mais de uma partícula essa coisa ela não é uma função espacial ela é só combinação de coisas que cada uma está no seu espaço tanto que quando no slide da aula passada quando retrasado agora não lembro é não da passada da aula 4 quando a gente vai ver como as funções se combinam para identificar as forças de troca as coordenadas são uma de um espaço x1 e a outra do outro espaço x2 então se você vai interpretar isso de maneira como uma densidade de carga ou mesmo uma onda que de fato está lá ela é uma onda na verdade que está além dos espaços no espaço das configurações se diz na física e o Heisenberg achava tipo não espera aí vocês estão gostando do formalismo dele mas eu não formalei porque ele supostamente é mais concreto mas não é nada concreto o meu é abstrato e eu sei que é abstrato e é isso mesmo então para que trocar então um pouco isso estava muito relacionado a treta entre os dois o Heisenberg quando ele faz a mecânica quântica dele ele já assumiu já já soltou o pano falou não essa aqui é completamente abstrata essa teoria a gente vai entender os fenômenos microscópicos dessa maneira abstrata com um formalismo diferente e você querer manter ainda a história de equações diferenciais funções como solução é uma coisa muito conservadora vocês não entenderam que as coisas mudaram então é bem isso que o Thiago falou essa incompatibilidade ela se dá não só aqui nesse estado aqui desse slide onde a gente compõe as informações de forma diferente cada um no formalismo eles se complementam mas não se conversam isso também ocorreu na história do desenvolvimento da mecânica quântica Celso eu não sei se a gente transversou o que você perguntou não foram boas as considerações enriqueceu bastante ótimo Guilherme está perguntando no chat mas aqueles operadores que estudamos de momento linear angular etc eles estão na teoria de Heisenberg mas aí a gente deu uma misturada com a mecânica quântica nos dias de hoje então aqueles operadores sim eles estão na mecânica de Heisenberg eles são representações das mesmas coisas existe o operador e ele é aplicado aos estados a questão é o seguinte o operador no formalismo de Schrodinger ele é definido como aquela uma função lá que deixa uma derivada aberta para você aplicar na função de onda enquanto que o operador no formalismo de Heisenberg ele é mais tratado em termos das suas propriedades algébricas então quando você aplica um operador numa função de onda você tem que obter o valor esperado como resposta então é essa propriedade que é explorada no formalismo de Heisenberg então os dois tem essa questão dos operadores eu não sei os detalhes do desenvolvimento mas eu chutaria que essa questão dos operadores vem na mecânica no formalismo de Schrodinger por causa dos operadores no formalismo de Heisenberg mas isso é uma especulação minha o que eu quero dizer é que ele dava fórmulas para calcular momento angular momento magnético momento não sei o que energia e que depois se interpretou como sendo equivalentes aos operadores de que o Heisenberg falava isso porque os operadores no formalismo de Heisenberg eles são enfim eles definem espaços vitoriais enfim como eu falei eu não quero entrar na discussão matemática do que isso significa mas acho que é isso né Guilherme que você perguntou tá então sim os operadores estão nas duas nas duas teorias nos dois formalismos mas eles são eles se apresentam de forma ligeiramente diferente mais alguém tem perguntas oi Gabriel olha aí eu de novo não tem problema pode perguntar às vezes eu eu dou uma hesitada porque eu quero ver primeiro se as pessoas tem coisa a falar que eu já fiz perguntas então mas o professor é mais com relação ao seguinte é nesse slide mesmo por exemplo tem tá aí forças de troca no átomo de hélio né a gente tem dois elétrons no átomo de hélio então a gente escreve ali por exemplo a função de espinha de simétrica no formalismo de Heisenberg pra esses dois elétrons então a gente coloca que é mais meio menos meio menos menos meio mais meio quando a gente tá falando de átomos com mais elétrons a forma com que essa 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 função de espinha ela se modifica com relação a quantidade de elétrons ou ela é ou ela representa vamos colocar assim todos os elétrons entre as eu acho que não né ela representa um elétron porque geralmente você fala do estado de um elétron por exemplo então eu só queria entender melhor essa relação ela essa função de espinha ela aumenta com relação a esse formalismo matricial e tal tá então vindo aqui nessa discussão vejo que aqui seria o que uma forçação de barra mas o que eu diria seria a representação das funções de onda de um único elétron essa aqui seria a função de onda da combinação de dois elétrons né aí se você lembrar da aula passada tinha lá o determinante de Slater né o determinante de Slater ele dá a combinação antissimétrica e enfim se você olhar para aquele slide você vai ver que o estado de três elétrons do sistema quântico seria dado por três coordenadas uma trinca perfeito perfeito então sim quando você vai aumentando o número de elétrons você vai deixando isso aqui mais complicado certo certo eu só queria entender se isso se relacionava com essa questão se essa função de spin ela se modificava também eu imaginei que sim né mas bom sempre perguntar se modifica bom pessoal mais perguntas bom então eu vou parar a gravação eu vou eu vou